Uma pessoa entrou lá no meu website, miriacucher.com.br, e me fez uma pergunta. Miriam, eu não consigo receber. Eu não consigo receber amor. Eu não consigo encontrar uma pessoa que me ame de verdade. O que tá errado comigo? Então, olha só. A gente sabe, isso não é segredo pra ninguém. Bem, nós manifestamos uma vida de acordo com as nossas crenças. Se a gente, de alguma forma, lá na infância, lá atrás, a gente aprendeu. Ah, você não merece receber. Você não nasceu pra receber. Você veio pra dar, você veio pra fazer. A gente não merecia o tempo dos pais, na infância, a atenção, o amor, porque tava correndo, porque não estavam presentes com a gente. Então, a gente aprendeu. Ah, quer saber? Eu não nasci mesmo pra receber. Mas isso não é uma verdade. Nós estamos aqui e podemos nos abrir pra receber o que há de melhor na vida. Então, eu queria muito responder essa pessoa com uma rodada de EFT. E não só pra ela, mas aí ela me cutucou pra responder aqui pra mais pessoas que se sentem da mesma forma. Você sente que não merece receber amor? Que não merece receber dinheiro? Que não merece receber atenção? Que não merece receber informação importante? O tempo do outro, aonde pega em você, essa porta fechada que não entra. Você não recebe. Então, vamos respirar juntos e fazer uma rodada de EFT? Porque todos nós nascemos, sim, pra receber. Então, vamos lá. Eu vou focar no caso dela do amor, mas eu vou pedir pra você pensar no seu caso. O que é que você sente que não recebe tanto quanto você hoje quer receber? Então, vamos focar no amor, mas cada um sabe da sua história. Apesar de eu não receber o amor que eu preciso, eu quero mais. E eu não recebo o amor. Mesmo assim, eu hoje escolho me amar, me aceitar do jeito que sou. Apesar de eu não receber o amor do jeito que eu preciso, eu escolho hoje me amar e me aceitar do jeito que sou. Apesar de eu não receber o amor do jeito que eu preciso, eu me amo e me aceito mesmo assim. Não recebo o amor. Não sei o que é ser amada. Não sei o que é ser amada. As portas do amor estão fechadas pra mim. Eu acho que sei dar amor, mas não sei receber amor. Eu sei amar ao outro, mas não sei receber esse amor do outro. E eu escolho nesse momento mudar. Como seria eu recebendo o amor? Quem sou eu, essa pessoa aberta ao amor? Eu não recebo o amor. Aprendi no meu passado. Mas eu escolho agora fazer o diferente. E me abrir ao amor. E se tudo nessa vida é esse amor que eu recebo? Quem sou eu? Eu me abro agora e recebo o amor. Nossa, me senti super bem com essa rodada de IFT. E te convido a fazer várias vezes. Obviamente com o IFT a gente tem que focar no negativo. Tem que focar no negativo enquanto bate nos pontos. Mas a gente sempre termina com gratidão. Porque, gente, quanto mais gratidão, quanto mais a gente encontrar aquilo que nós temos, mais teremos. Quanto mais a gente focar no que tá dando certo, mais certo a vida dá. Só que é lógico, tem que fazer uma faxina nessas crenças limitantes. E o IFT é incrível pra isso. Olha só, vou começar 12 semanas de Breathwork. Que eu tô apaixonada pelo Breathwork. Eu sou apaixonada pelo IFT. E agora o Breathwork com o IFT é uma coisa louca. Então venha, venha pro meu canal novo. O Noar Instituto tá chegando. Vocês são os primeiros a saber. Então, vamos transformar a vida porque a vida é breve, a vida é efêmera. A gente não tem tempo pra perder com sofrimento. Você é importante. Eu agradeço você na minha vida. Muito obrigada.